Caros amigos, mais uma vez bem-vindos. Antes de entrarmos no nosso tema, que é... Um amigo mandou a seguinte pergunta. Filipe, me falaram que as cordas do violino são afinadas em quintas. O que é isto? Vamos responder ele, né? Antes de responder isso, como sempre, gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece? O que acontece? O violino, a viola e o violoncelo são afinados com as cordas em quintas, mais especificamente, quintas justas. E o caso do contrabaixo em quartas, tá bom? O que acaba acontecendo? Como funciona isso? Vamos lá. Vamos entender com um pouco mais de precisão. Eu sei que isso que eu vou explicar a maioria conhece, mas depois eu vou aprofundar um pouquinho. Existe o que nós chamamos em música de intervalo. Eu dava aula disso quando eu dava aula de teoria musical. Então, eu dei aula por muitos anos para turmas de teoria musical. O intervalo, a definição de intervalo da maioria dos teóricos é a distância entre os sons. Por exemplo, entre Dó e Ré. Dó, Ré. A gente mede. Existem duas maneiras de se medir um intervalo. Eu vou falar delas. Dó e Ré. Certo? É o intervalo de segunda. Dó e Mi. Dó, Ré, Mi. É o intervalo de terça. Certo? Dó e Fá. De quarta, Dó, Ré, Mi, Fá. Lembrando, o que se conta a primeira nota? Dó e Sol. É o intervalo de quinta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Que é a distância das cordas do violoncelo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Se você pegar as distâncias da corda do violino, da viola, do violoncelo, nós teremos a afinação em intervalos de quinta. E do contrabaixo, em intervalos de quarta. Quer ver? Violino. Sol, Ré, Lá, Mi. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Intervalos de quinta, tá bom? Contrabaixo, da mais grave para a mais aguda. Sol, Ré, Lá, Mi. Sol, Lá, Si, Dó. Da grave para a aguda. Mi, Fá, Sol, Lá. Lá, Si, Dó, Ré. Ré, Mi, Fá, Sol. Então, a gente tem da mais grave para a mais aguda. Mi, Lá, Ré, Sol. E da aguda para a grave, Sol, Ré, Lá, Mi. Então, nós temos esta relação intervalar. E ele, na pergunta, falou, eu não entendi essa questão de intervalo. Então, isto seriam os intervalos, tá bom? Falei que existem duas maneiras. Isso é mais próximo de uma aula de teoria do que algo de Liu teria, tá bom? Mas é importante a gente saber. Agora, o que acaba acontecendo? Esses intervalos têm uma origem e uma origem natural, uma origem atômica. Por exemplo, eles aparecem na série harmônica. Como assim? A série harmônica. Já tem até uma aula aqui que eu dou do série harmônica. Nós temos mais de 400 vídeos gratuitos para vocês aprenderem muitas coisas aqui no YouTube, no nosso canal. Tá bom? Então, acontece basicamente o seguinte. Você tem uma nota, tá? Toda vez que você toca essa nota, tange, independente da nota que ela seja, mas ela precisa ser um som definido. Por quê? Porque existem sons definidos, que são os sons que nós ouvimos e identificamos. Por exemplo, o sol, né? Um som definido e um som indefinido. O som definido, a vibração é regular. Ponto A, ponto B, a corda vai ter essa vibração, né? E o som indefinido é regular. Por exemplo, uma palma é indefinido. Uma nota é definido. Por mais que a nota esteja desafinada, ela pertence a um som definido. Eu acredito que vocês estão me compreendendo, né? É um som definido. Então, toda vez que você toca um som definido, que você tange, dentro dele, tá? Ele emana sons ao infinito, para cima, para o agudo. Isto é a série harmônica, tá? Eu levava duas aulas, ou três, de duas horas, só explicando a série harmônica e desenhando na lousa quais eram essas notas da série harmônica. Por exemplo, né? Se a gente pegar um DO, A primeira nota da série harmônica é uma oitava acima. Já vou amarrar com o assunto. Que é, né? É um DO mais agudo. Que é a primeira nota que emana da série harmônica, que seria um harmônico. A terceira é uma quinta justa da primeira. Que seria o quê? Um SOL. Então, você vai emanando notas ao infinito. Eu falei sempre para o agudo ou para cima, mas já vi teóricos tentando provar a série harmônica inferior. Filipe, você está querendo me dizer que quando eu toco uma nota, dentro dela existem diversas outras notas? Sim. Quem tem um ouvido muito bom, muito bem treinado, capta isso, tá? Capta isso. Ele consegue pegar algumas dessas notas até o quarto, quinto, sexto harmônico. Mas para isso você precisa ter um local silencioso, ter um ouvido bem treinado, tá bom? Então isso aí é a série harmônica. Esses intervalos que eu falei para vocês estão contidos na série harmônica. Portanto, é uma relação natural. Por que que eu usei entre aspas? Porque esses intervalos que nós usamos não são os intervalos igual a natureza nos dá. Eles foram ajustados. Por isso a gente usa quartas justas, quintas justas, oitavas justas, tá? Claro, teve um teórico aqui, salvo o erro no Brasil, o Jota, Cep, João Cep, que ele não usava a terminologia de justo para quinta, ele usava de maior, né? Quinta, maior e menor. A gente sabe que a maioria dos teóricos, terças e sextas, maiores distributores, e outros usam intervalos maiores e menores, tá bom? Então, quando a gente fala que o instrumento, o violino é afinado em quintas justas, nós estamos nos referindo à distância entre as notas. Só para finalizar, falei que existem duas maneiras de se identificar o intervalo, né? Uma é a visual, que você coloca a nota, uma é a auditiva, que você toca a nota, que existem em provas de percepção. Então, eu toco, e a pessoa ouve e fala, ah, foi um intervalo de quintas justas, tá bom? Então, quando se diz que um instrumento é afinado em quintas, quer-se dizer isso que eu expliquei, tá bom? Fiz para vocês um brevíssimo resumo, tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigado por nos acompanhar.